Olá meninas! Hoje eu vou fazer pra vocês mais um vídeo de resenha. A gente tava super ansiosa pra fazer esse vídeo. Eu recebi da Carboncoco esse carvão ativado aqui e essa escovinha aqui, gente. A escova é gigante, olha isso. Eu já recebi há algum tempinho e eu tava guardando só pra usar no vídeo. Então eu já filmei o antes pra vocês terem uma comparação. E esse daqui é um carvão ativado, então é um carvão próprio pra clarear os dentes. E eu achei muito legal quando eu recebi, então eu guardei pra usar primeiro no vídeo. Ele é um carvão ativado, então conforme você vai usando ele vai branqueando. E diz que dá um branqueamento assim imediato, então vamos ver. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. É um carvão bem fininho, gente. Não dá nem pra ver, eu vou botar o dedo aqui, ó. Ai, seja dedo. Ó. É carvão mesmo, gente. Isso aqui é próprio pra escovar dente. Então vamos logo fazer o teste, que eu estou ansiosa pra saber se branqueia mesmo. Eu peguei um pouquinho d'água aqui só pra molhar a escova e poder escovar. E eu tenho que ficar 5 minutos escovando o dente com esse carvão. Então, meninas, abri aqui o carvão, peguei a escova, eu vou molhar a escova. E vou aplicar aqui, ó. Pegar um pouquinho do carvão aqui dentro. E agora vamos escovar. Eu vou escovar por 5 minutos, só... vai dar certinho. Ó, então vamos começar. Gente, é muito esquisito. Mas não é rica na sujeira. Não tem gosto... não tem gosto de nada. Mas como eu sei que não é pasta de dente, eu tô com um pouquinho de nojo. Gente, eu tirei o carvão da boca. Eu enxaguei só, porque eu já tinha escovado o dente antes de aplicar o carvão. E eu achei que ele clareou mesmo o dente. Eu vou mostrar mais de perto pra vocês. Essa é a primeira vez que eu uso o carvão ativado. Mas eu acho que pra ter melhores resultados, tem que usar todos os dias. Mas eu percebi uma pequena mudança. Então eu acho que deu uma clareadinha bem mínima. E eu gostei bastante. Gostei da experiência de passar carvão na boca. Tava meio... tava um pouco com medo, né? Eu nunca vi vídeo brasileiro de alguém testando esse carvão cuco. Só das gringas lá, americanas. Então eu fiquei muito feliz que eu pude testar. Então eu queria agradecer muito ao carvão cuco que me enviou. Eu fiquei muito feliz ver ele lá da Austrália, gente. Não sei se vocês estão entendendo minha língua, né? Português. Se vocês falam americano. Mas muito obrigada. Então eu falo inglês. Muito obrigado. Eu só ganhei esse carvão cuco aqui. Mas tem o kit inteiro. Que eles vendem pasta de dente. Eles vendem enxaguante bucal. Então tem várias coisas. Eu entrei aqui no site deles. Eu vou mostrar pra vocês. Então eu entrei aqui no site da Carvão Cuco. Eu só recebi o carvão ativado. Mas tem o enxaguante bucal. Eles tem pasta também. Então tá R$59,90. Isso aqui eu recebi R$39,95. Tem o kit completo que é R$69,80. E esse kit de enxaguante que é R$34,95. Ah, esse que é o kit completo. R$129,95. Será que são quem já usou? É um pouquinho carinho, né gente? Mas eu fiquei muito feliz que eu recebi. Eu peguei a descrição do produto. Só pra falar um pouquinho mais pra vocês. E eu traduzi, né? Porque eu não entendo muito do inglês. Carvão ativado é um ingrediente secreto. É uma versão oxidada de carvão. E pode ser usado para efetivamente branquear os dentes. Ele remove manchas externas de seus dentes sem os ingredientes químicos e tóxicos utilizados no clareamento comercial de dentes. Este dente branqueamento promove boa saúde oral e pode mudar o pH da boca. Ajudando a reduzir as coisas que causam cáries, doenças de gengiva e mau hálito. Então ele combate várias coisas ruins. Fortalece o esmalte e desentoxica a sua boca sem quaisquer produtos químicos. Tudo simplesmente mergulhando uma escova úmida na poeira fina, sem cheiro e sem gosto. Realmente, não tem cheiro nem gosto. Escove em pequenos círculos suaves durante 2 minutos. Na verdade, escovei por 5. Acho que 5 minutos é o enxaguante bucal. Depois de enxaguar muito bem, está pronto. Sua boca vai se sentir incrivelmente limpa. O que há nele? 100% orgânico, concha de coco carvão ativado, com uma pitada de pó de bentonita. E mirtilo, mirtilo. Ele é ótimo para a higiene bucal e eu amei. Simplesmente amei fazer essa experiência de passar carvão na boca. Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu gostei. Clica bastante aí, que ajuda muito na divulgação do vídeo. Se inscreva aqui no canal, você que não é inscrito, para participar dessa grande família que nós já estamos chegando em 7 mil inscritos. Ativa o sininho para você receber todas as notificações de vídeo. Me sigam lá nas redes sociais, que é tudo Lidiane Underline Piccolo, que eu vou deixar aqui. E na minha lojinha virtual, lá no Instagram, que é arroba picolistore. E está rolando sorteio por lá, vai até dia 31 do 3. Então corre para aproveitar. Eu vou deixar no fim do vídeo o vídeo do sorteio, para vocês saberem mais. Então é isso, meninas. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho